Música Fala pessoal, tudo bom? Sexta-feira e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma nuvem córneo arco-íris Uma mistura de uma nuvem com um unicórnio e com um arco-íris Então vamos lá, a parte de cima aqui da nuvem Uma curvinha para cá, outra curvinha para cá, mais ou menos do mesmo tamanho Uma segunda curvinha aqui para a esquerda, mais ou menos do mesmo tamanho, uma para a direita Tudo que eu faço de um lado eu faço do outro, assim é simétrico Aqui eu não vou fechar embaixo que vai descer aqui o arco-íris, tá bom? Já faço uma boquinha aqui Curvinhas aqui na lateral da boca Uma linha meio horizontal, levemente curva para cima dentro da boca, né? E depois duas linhas assim descendo Aqui eu já faço assim como se fosse tinta, alguma coisa escorrendo, ó Cheio de curvinhas desse jeito, posso acertar uma gotinha aqui embaixo E vou dividir agora aqui dentro em seis pedaços para dar sete cores daqui a pouquinho, tá? Primeiro olhinho Com uma corvinha e outro círculo aqui dentro Segundo olho eu vou fazer diferente, assim, ó, como se estivesse piscando Primeira sobrancelha, segunda sobrancelha Uma curvinha aqui perto da bochechinha Mais um detalhezinho aqui, corvinha assim, ó Um vindo lá de cima e outro vindo aqui de baixo Dá um efeito bem legal nessa nuvem E aqui na cabeça um chifre de unicórnio Em formato de cone Com alguns risquinhos dentro, assim E agora sim, a gente vai dividir aqui em seis partes para dar sete cores Duas, três, quatro, cinco, seis Ih, faltou uma Um, dois, três, quatro, cinco, seis Faltou um Vamos puxar aqui mais uma para cá Aumentar um pouquinho a boca, ó A gente faz outra para cá para dar sete cores, tá bom? Acontece, isso é normal A gente confundir um pouquinho O importante é consertar agora na hora do contorno Então vamos lá, contornando Começar a contornar aqui pelo chifre E seguimos contornando todo o nosso desenho, tá bom? Semana passada eu mostrei alguns desenhos meus aqui no canal Que eu fiz desde quando eu era criança, adolescente Até alguns mais recentes Teve desenho colorido, desenho preto e branco Desenhos incompletos Espero que você tenha gostado, tá bom? Os comentários estavam desativados Eu não sei se essa altura que esse vídeo vai estar sendo passado Eu consegui arrumar os comentários Porque agora o YouTube mudou Quando eu coloquei lá que é para criança Sumiram os comentários Ninguém mais consegue comentar E eu amo receber os comentários de vocês Que dão sempre dicas aí de desenhos e sugestões Do que eu posso estar fazendo Eu estou tentando arrumar isso Então vamos ver Se quando esse vídeo estiver sendo passado aí para vocês Se já vai estar funcionando esses comentários, tá bom? Espero que sim Se não tiver Se não der certo por enquanto Vocês podem fazer o seguinte Olha só Vai lá no meu Instagram Tem o Instagram de Desenhando com Thiago Me segue lá E pode deixar algum comentário lá também, tá bom? Não dá para eu ficar vendo e respondendo toda hora Mas sempre que possível Eu dou um joinha lá E pelo menos Agradeço lá os comentários de vocês, tá bom? Então obrigado Vamos terminando de contornar aqui a nuvem Olha só Vou dar uma puxadinha aqui nessas curvinhas Nessas linhasinhas, aliás Para ver se cabe melhor as sete cores Agora a gente vai apagar Justamente para tirar todas essas marcas de lápis Que ficaram meio tortinhas Que era o primeiro rascunho aqui do nosso desenho Por isso que a gente nunca desenha direto de caneta Se tivesse feito de caneta já tinha errado e já era E tem que fazer de novo Então a gente faz a lápis E depois vem contornando Lembrando que o lápis a gente usa sempre fraco, né? Justamente para poder apagar se for preciso Limpando bem a folha E agora sim A gente pode colorir A nuvem a gente pode deixar branca mesmo Eu vou pintar aqui de salmão, de rosinha Detalhe na bochechinha Assim, bem clarinho Já separei aqui algumas cores Para a gente colorir O nosso espécie de arco-íris Caindo aqui da boca, né? Começa pelo rosa Aqui Um detalhezinho aqui no chifre também Depois vamos para o vermelho Sempre é legal ter uma Um padrão das cores, né? Tem uma cor, a ordem certa De colocar as cores no arco-íris, tá gente? Ó, vou pintar aqui de laranja Já tem menos Menos partes ali em cima Então lá em cima não tem todas as cores Que tem aqui no arco-íris Laranja Amarelo Cores próximas, né? Ó, o violeta Aqui o rosa Depois já vai para o vermelho Depois para o laranja Depois para o amarelo Dei uma borradinha ali de amarelo Mas não tem problema A gente passa Outra cor por cima O verde, ó Acho que cobre São cores próximas Também o verde e limão Bem próximo aqui do amarelo Aí Depois a gente pode ir por azul Lembrando que essas não são as cores oficiais Exatas do arco-íris, tá? É apenas para o nosso desenho aqui E por último O violeta No arco-íris temos azul e o anil Que são cores bem próximas E também o violeta Então tem quase Roxo e dois azuis O olho eu vou fazer de verde Com essa parte de baixo Enquanto você já pode curtir Já clica no joinha E ajuda que o vídeo está acabando Falta a gente pintar aqui dentro da boca E também o olhinho Vou pintar com a própria canetinha dessa vez Eu não gosto muito de pintar de canetinha preta Porque sempre borra Sempre vaza um pouquinho a tinta Mas vamos fazer o possível aqui Para a gente não borrar dessa vez Aí A boquinha E é isso aí Valeu Muito obrigado pela companhia Bom fim de semana para todo mundo E semana que vem Vilões da DC estarão pintando por aqui Um grande abraço E até lá Tchau, tchau Tchau Tchau